Então foi muito... Só não preciso mais. Agora você falou um negócio que eu fiquei intrigado aqui. Que você falou... Eu nem entendi. Iniciei na bruxaria, mas você falou outra palavra, eu acho. Ele me iniciou na bruxaria. Ele me iniciou? Iniciou. Ah, tá. Ele me iniciou. Isso. É que eu falei tudo junto, parecia uma palavra só. Toma a flousada, vai. Toma. Ele me iniciou porque tá ligado que... Como assim ele te iniciou? Como que é? O que é a bruxaria também? Porque assim, tô muito fã de Harry Potter, tá? Tô assistindo Harry Potter pra caramba agora aí. Cuidado, tá? Espelharde, toma. Alô, Romoura. Abriu. Você viu? Não tava aberta. Abriu do nada. Como que é isso? Meu, é tipo... É uma transmutação de energias. Você pega as energias, direciona pro que você quiser, transforma as energias que você quiser. E tem todo um processo nisso. Aí, tipo... Você quer saber o que é a bruxaria ou como funciona a iniciação? Deixa eu falar assim, o que você tá falando que eu tô entendendo, tá? Certo. É meio que uma coisa da atração. Você pega sua energia e canaliza pra ela pra alguma coisa. Faz a frequência dos seus pensamentos e ela vai voltar pra você. Isso. É? Mas a bruxaria, ela tem sentido a você e ao outro também? Tipo, ah, eu vou lançar uma magia, não sei, tô entendendo na pessoa ali, porque tal pessoa, não sei o que lá, fez coisa ruim pra mim. Então... Então... Isso pode ser possível. Você pode lançar alguma coisa pra outras pessoas e fazer alguma coisa pra outras pessoas. Eu não sou fã disso. Entendi, mas tem esse lado. Porque tem. É, eu não sou fã de fazer feitiço pra outras pessoas, seja pro bem ou para o mal. Porque, tipo, eu acho que se eu focar em mim, eu consigo mudar o meu redor. Entendi. Então, eu foco minhas magias pra mim. Aí, exemplo, pra eu melhorar, no caso, eu fiz muitos rituais pra, tipo, de glamour, de autoestima, pra eu poder me recuperar, pra eu ter força e marcha. Aí, o pessoal... Assim, as pessoas levam a bruxaria muito como terceirização de poder. Tipo, eu vou fazer algo para outra pessoa. Vou lançar um feitiço pra fulano ficar com o ciclano. Entendi. Tá ligado? E não é só sobre isso. Quando, na verdade, você consegue fazer pra você. Exato. O bagulho vai muito além. Vai pra sua abertura de caminhos. Vai pra seu lado financeiro. Seu lado emocional. É, autoconhecimento. Tipo assim, vamos lá. Do que eu entendo aqui. Por exemplo, tem esse livro que a gente já tava pra ler, né, amor? Ah, qual que é o nome? O Segredo, né? Fala muito sobre atração. É bem legal esse livro aí, de falar sobre atração. Tipo, você analisar seu pensamento. Fazer frequência e pensamento pras coisas voltarem pra você. Sim. É... Tipo, é parecido com o que você tá dizendo. Só que eu precisaria ser bruxo pra ter o mais... O que me daria a mais se eu fosse bruxo? Então, é porque assim... Todo ser humano tem os quatro elementos. Os cinco elementos da magia em si. Que é terra, água, fogo, ar e o eterno. Que é o espírito. Então, todos nós temos a possibilidade de fazer magia. Tem pessoas que já tem a mediunidade mais aflorada. E tipo, já faz isso naturalmente. A questão é que todo mundo consegue fazer. Só que a bruxaria é meio que um portal pra você trabalhar mais a fundo isso. Então... Você vai mais além ali. Isso. Você vai indo mais além. Você intensifica. Não quer dizer que se você não for bruxo, a lei da atração não funciona com você. Se você não for um bruxo iniciado. Entendi. Funciona da mesma maneira. Um mantra funciona. Um filtro dos sonhos. Tudo que você deposita fé funciona. O bruxo é um cara mais afundado ali. A bruxa é uma bruxa mais afundada. E como seria um ritual? Agora eu tô... Pra você, tipo... O do glamour. O do glamour. É. Então, os rituais, eles são... Dependendo do ritual que você for fazer, tem a lua certa, o horário certo, as coisas certas que você tem que usar. E o do glamour, por exemplo. Se fosse pra fazer um ritual de glamour num sabá, eu faria em Beltene. Que é o sabá da primavera. O sabá, eu já pulei pra outra parte sem explicar. Sabá, tipo... É uma roda do ano, que é tipo a transição de estações. Aí tem vários sabás, que eu acho que são oito sabás, que é a boa vinda da estação e a despedida da estação. Entendi. São quatro estações. Aí, Beltene é quando Deus e a Deus, eles se encontram e eles têm os atos. E é a primavera, a gente tá tudo florescendo, tá tudo nascendo, que é de vida. Seria na lua cheia, que intensifica as magias. E eu usaria rosas, espelhos, canela, que é propriedade solar também, que é baunilha, que é afrodisíaco e etc. Aí você vai meio que... Aí eu não posso ensinar a magia. Não, eu tô tipo assim, imaginando, você pega todos esses negócios aí, a baunilha, não sei o quê, a canela, faz um chá e toma? Depende, às vezes eu posso fazer um chá, às vezes eu posso amarrar uma canela com um papelzinho, às vezes eu posso fazer um banho, às vezes eu posso fazer um perfume. Ah, entendi. Então tem várias opções aí. Tem, tem várias formas, é a forma que você preferir. Quem quiser ser bruxa aí, ó, a Marisa dando uns cursos grátis aí. Grátis não, mas... Quem quiser fazer um curso Turma Lina Negra, me chama na DM. E ele que te iniciou então, mas você nunca conheceu, ele te apresentou e você gostou muito? Gostei muito, ele não queria me ensinar de início, aí eu era muito teimosa. Mas aí eu comecei, tipo, ele tinha um amigo, que eu amo ele também, é um cara incrível, que tipo, eu só não vou citar nome de ninguém, mas eu vou chamar de Juninho. Tá, o Juninho. O Juninho, ele é um bruxo também, e fazia parte do Colven, do Filha da Puta. Aí tipo, aí a gente, ele tinha vários livros lá no estúdio, que era um estúdio de tatuagem, onde eu fazia unha, trança e cortava barba, cabelo. Aí tipo, eu pegava os livros e ficava lendo. Aí um dia ele viu que eu tava me interessando mesmo e falou, não, eu vou te passar o meu curso. Que o mestre dele já tinha passado pra ele. Aí ele me passou lá o curso, tudo certinho, eu aprendi. Aí depois eu fui fazendo por conta própria. E gostou pra caramba então? Gostei. Agora eu quero saber um negócio, você já usou bruxaria pra ganhar uma batalha? Não. Não? Fala que sim. Eu não uso pra coisa material, tipo, só pra dinheiro. Muito bom pra usar dinheiro, pra você não ficar sem dinheiro, que dinheiro infelizmente é necessário. Mas pra ganhar batalha não, acho que nunca. Eu já usei amuleto em batalha e coincidentemente eu ganhei a batalha com o amuleto. Ah, muita sorte. Isso aqui é o quê? Não, esse aqui é um presente que eu ganhei, ó, tem minha foto estampada nele. Ah, pior. Você ganhou? Ganhei do meu fotógrafo, Gustav. Mas não é esse amuleto que você ganhou não na batalha? É um colar de coruja que eu tenho. E aí você foi e ganhou? Ah, eu fui e ganhei com ele e eu fiquei tipo, olha... Tipo, coéca da sorte, né? É tipo, coéca da sorte. Caramba, eu tenho que ter um amuleto, você tem que dar uma coisa pra dar sorte, tá ligado? Tem que ter um negócio pra... Que é bom ter uns negócios assim também, uma... Sim. É legal, né? Tipo, você... Ah, hoje eu vou saber coéca da sorte, eu vou fazer aquilo lá. É, e hoje meu dia vai ser muito bom. Só que é legal também, tipo assim, eu imagino essas coisas e quando a gente já pensa que vai ser bom, tende a ter mais possibilidades pra ser bom. Exatamente. É aí que trabalha a lei da atração. Uhum. Na... Eu sou de berço evangélico, né? E aí no cristianismo fala que a nossa boca tem o poder da vida. Sim. E aí daí vem mesmo da... Que nem fala que Deus quando criou o universo, ele criou a partir da palavra dele. Então da boca dele sai o poder das nossas vidas e tudo mais. Exatamente. Então a palavra em si tem muita vida. Inclusive tem um negócio, eu queria muito saber se é verdade. Um pai fez um experimento com um filho, uma criancinha, que ele tem... Ele pega uma flor, duas flores, né? Aí todo dia ele vai lá e fala uma palavra ruim pra uma flor e uma muito boa pra outra. Aí, sei lá, passa três, quatro dias, essa aqui tá toda destruída. E essa aqui tá toda linda. Eu falei, eu queria muito saber se é verdade esse experimento aí. Eu vou testar em casa. Não, teste. Faz isso, não, não, não. Ó, o barretinho, tá vendo? Tão querendo matar girassóis aqui, pô. Caramba, matar o barretinho, pô. Não, 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 não. Menino kawá, não. Vou pegar outra flor, então. Pega uma erva daninha. Dá no meio dela. Fala um monte dela. Não, mas é assim, porque tipo, eu não sou uma bruxa, não tenho mão pra jardinagem. Mas tem muita... Você percebe, tipo, os pessoal antigo, eles conversam mesmo com a planta. Porque eles... As plantas são seres vivos, né? A energia daquela planta ouve. É a mesma coisa de você criar duas crianças. Se você criar uma xingando e gritando, a criança vai ser traumatizada. Se você criar uma conversando e dialogando, ela vai ser uma criança de diálogo. Uma criança de mente aberta.